É o vilão dos looks, te leva pra pôr Mandelão Aê, 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 esquece esse bagulho de briga aí mano Várias meninas solteiras no baile, tá ligado? Vamo aproveitar Aê, 2M, 2M, DJ 2M, tá tocando essa coisa, eu vou respeitar Eu tô no baile funk, não quero saber de brigar Eu só quero sarrar, em várias bandida, o 2M que falou Deixa essas putas à vontade, Figueiredo que falou Deixa as cretina à vontade Desce com vontade, sobe com vontade No baile da ruinha, casinha, as osaquinagem Piranhagem, sucessagem, sacanagem Piranhagem, sucessagem, sacanagem É só paz, agora e você tá no fim do baile É só paz, agora e você tá no fim do baile Hoje vai ter sacanagem, hoje vai ter sacanagem É só paz, agora e você tá no fim do baile É só paz, agora e você tá no fim do baile Desce suave, sobe suave É só paz, agora e você tá no fim do baile É só paz, agora e você tá no fim do baile Desce com vontade, sobe com vontade No baile da ruinha, casinha azul, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem É só paz, agora em buceta no fim do baile É só paz, agora em buceta no fim do baile Ai, 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 esquece esse bago de briga aí, mano Várias meninas solteiras no baile, tá ligado? Vamos aproveitar Eu tô no baile funk, não quero saber de brigar Eu só quero sarrar Em várias bandida, o 2M que falou Deixa essas puta à vontade Figueiredo que falou Deixa as cretina à vontade Desce com vontade, sobe com vontade No baile da ruinha, casinha azul, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem É só paz, agora em buceta no fim do baile Desce com vontade, sobe com vontade No baile da ruinha, casinha azul, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem Piranha de sucessagem, sacanagem É só paz, agora em buceta no fim do baile É só paz, agora em buceta no fim do baile Esquece esse bago de briga aí, mano Várias meninas solteiras no baile, tá ligado? Vamo aproveitar